Essa não! A Cuca e o Beuzebubil ficaram amiguinhos! A bruxa salvou o bando de cangaceiros. Em troca, o bandidão vai ter que invadir o sítio do Pica-Pau Amarelo para resgatar o livro de feitiços da Cuca. Ao falar em bandidagem, o barão e a Minerva, quer dizer, Madame Mirella, tentaram se aproveitar do ataque das abelhas para ganhar dinheiro com o medo do povo do Arraial. O plano deles até ia dando certo. Só que as abelhas resolveram dar uma trégua na guerra contra a humanidade. Porque a turma do sítio sabe que a melhor arma para acabar com uma briga é uma boa conversa. Acontece que as abelhas só querem saber de papo com as meninas. Os cangaceiros invadiram o sítio do Pica-Pau Amarelo e garantem que só vão sair de lá com o livro da Cuca debaixo do braço. Larga o meu neto! Calminha aí, dona! Calminha! O que é que você quer? Sou Beuzebubil, o verdadeiro rei do cangace, da caatinga e do diabo aquato. E esses aqui são meus cabra. Vamos enxergando, pessoal! O que é que vocês querem no meu sítio? Viemos aqui buscar um certo objeto. E se as donas se comportarem bem, ninguém se machuca. Vamos lá, calma! Ai, arranca o teu couro, moleque! Ai, daquele que tocar um dedo no meu neto. Tome dedo, dona velha! Não tá vendo que a vovozinha não pode com o Beuzebubil? Isso é porque você não conhece a dona Benda. Essa daí vira onça se tocar nos netos dela. Não carece de virar bicho, não, não sabe? É só devolver o livro da Cuca, que eu e meus cabra vamos embora! Não é, pessoal? É! Eu sabia que tinha o dedo da Cuca nessa história, vó! Não é, vó! Não é, vó! 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 Eu juro que eu não vi nada! Eu não vi nada! M-m-m-mestra Cuca! Isso é hora de cozinhar! Como se atreve, seu idiota! Eu estava em vias de fazer um penteço. Mas agora eu só de teimosia vou cozinhar! Vou fazer urubu a passarinho! Primeiro o dever, depois a diversão, mestra Se o feitiço é importante, então eu acho que é a senhora de... Claro que é importante Estou tentando saber se aquele cangaceiro quatro olhos foi cumprir as minhas ordens Poder da escuridão Valendo meu covil Leve os meus olhos até meu zebubel Minha senhora, pra que tanto vai, não vai? O livro é seu? Não Custa entregar o que é dos outros? Não É melhor me dar logo esse diacho? Longe de mim manter o que não é meu O problema é que eu nunca vi esse livro Você acha que ela viu, meu chefinho? Acho que viu Eu acho que viu Você não acha que é melhor devolver logo esse livro da coisa ruim, não, filho? E deixar a Coca Livre pra fazer um monte de maldades contra a gente? Não dá, né, tia? É muito mais fácil embromar esses caras Filho, filho, não se manga de cangaceiro O que é que vocês dois tão cochichando aí de mansinho, hein? É, a tia Anastácia, ela tá com uma dúvida Será que vocês gostam de bolinho de chuva? Eu acho que não, ela acha que sim Mas é claro que nós gostemos de bolinho de chuva É, é, quem sabe se nós gostemos ou se nós não gostemos É o nosso capitãozinho, meu Zé Bubil Bolinho de chuva? Eu sou lá, acaba de gostar de bolinho Eu gosto de comer e muito bolinho de chuva Nem pense em fugir, viu? Ah, e quem é que vai querer fugir antes dos bolinhos de chuva da tia Anastácia, né? Só se tiver lelê, né? Os bolinhos de tia Anastácia são famosos Um deleite, um regalo Ah, eles são crocantinhos por fora E molhadinhos por dentro Derretem na minha boca Vai logo, vai logo, moleque Mas não demore Minha senhora, isto de fazer previsões é parvuíce da grossa E como paroco deste arraial Eu não admito que a senhora se ponha a explorar as crendices do povo Ah, mira, mira, mira Agora a exploração da crendice Engraçado, padre Quando eu usei os meus poderes para salvar o arraial das abelhas O senhor não usou esses termos Eu apenas disse que não poderia permitir que jogasse o coronel as abelhas Ai, ai, ai O que é isso, padre? Agora é exorcismo aqui Alguma coisa espetou meu pé Garanto que foram as forças do além Quando são desafiadas, ficam vindativas Ora, não me venha com tretas A senhora não conseguirá aldrabar-me Nem a mim e nem aos meus Baroquianos O que é isso agora? Está recebendo os espíritos, padre? Duvido Deve ser um mau passageiro Assim que passar Eu volto a ter com a senhora Adiós Bom trabalho, chefe Não é nada, Minerva Guardem seus agradecimentos para quando a bufunfa começar a entrar no nosso bolso Esse é o nosso depósito de geleia real Ela é produzida pelas abelhas operárias Mas só eu, as larvas e os angões podemos comer Só você come a geleca e o resto da colmeia, não? Ai, bela democracia, hein, ô mestra? Todas as abelhinhas são iguais Mas umas são mais iguais que as outras Emília, fecha essa torneira de asneiras A dieta dela deve ser uma dieta especial Poxa, ela é a mãe da colmeia Ai, nem me fale Vá você produzir 3 mil ovos por dia Querem trovar um pouquinho da geleia? É um alimento completo Ai, eu quero Tá pelado? É mesmo uma delícia Comida boa, tudo arrumadinho Deve ser muito bom morar em uma colmeia Ai, se você não fosse humano, te convidaria para morar conosco Você é uma menina adorável Que bom que você gostou de mim Isso prova que nem todo ser humano é mal E prova também que seria uma injustiça E se mais abelhas acabarem com o nosso mundo Só por causa de uns e outros Você bem que podia tirar essa ideia Estapafúrdia da cabeça do seu povo, hein? Ai, eu lamento, mas não posso Que pena Perdemos a viagem, Emília Não posso Não posso porque eu não decido nada sozinha Todas as decisões da colmeia são tomadas por um grupo Um conselho Esse mesmo conselho que respondeu ao borboletograma que vocês enviaram Ai, Pílulas Viemos uma missão de acabar com a guerra Demos de cara com uma rainha Que não é rainha Que na verdade é mestre Mas que não ensina coisa nenhuma Mas talvez vocês possam ajudar Vou convocar o conselho Se vocês tiverem bons argumentos Talvez nós podemos mudar de ideia Olá É que meus poderes só funcionam com pagamento adiantado Ah, sim, claro, claro Sim, sim, sim Claro, imagina Ah, desgracias Agora eu gostaria que você pensasse no que eu estou pensando Sim E me dissesse se é sim ou se é não Deixa eu me concentrar, ah Ele quer saber se a Carmela gosta dele Francamente, era só o que me faltava Algum problema, madame? Sim Um grande problema, um grave problema Com a sua inteligência Sim Sim Como é que eu vou saber se a Carmela gosta ou não Se ela não estiver aqui? Entendi É por causa que eu não sabia que não dava para fazer descartes à distância, né? De forma que eu vou chamar ela Só um instantinho Ah, sim, sim Chefe, vidente tudo bem, mas eu não vou aguentar dar uma de cupido pra essa gentalha Pensa no dinheiro, Minerva, pensa no dinheiro Que dinheiro? Até agora nós ganhamos uns caramenguás michurucas A gente tem que usar esse psicocaptador pra ganhar um dinheirão de verdade Não, eu tive uma ideia melhor, vamos usar o psicocaptador pra ganhar um dinheirão de verdade E agora? Como é que eu vou esconder um livro desse tamanho? Só se eu fosse mágico Caramba, mágica Peraí, tem que ter um feitiço aqui que ajude Aqui, isso deve servir Não, melhor não arriscar As palavras certas tornam tudo possível, cegam o pior inimigo e te fazem invisível Deu certo, o livro da cuca ficou invisível Agora ninguém acha Pronto Isso aqui fica comigo Vai ficar aí, no lugar preferido do vô Né, vô? Você assustou por causa do que, moleque? Por acaso, tava fazendo coisa que não devia? É, não, é que eu não consegui achar a bandeja da Tia Anastácia em lugar nenhum Ela deve estar ficando caduca mesmo Poxa, mas eu acho que nunca vi tanto livro junto assim na minha vida, viu, menino? Será que o livro da bruxa não tava por aqui, não? Não, de jeito nenhum Você acha que na biblioteca da minha avó vai estar escondido um livro de bruxa? Uai, mas aqui não é lugar de guardar livro? Não! Não o que, moleque? É, é que eu acho que é melhor você não sentar aí, sabe por quê? Porque era o lugar preferido do meu avô E o fantasma dele puxa o pé de quem senta aí E esse cabra do retrato aí, é o quê? É algum espírito assombrado, por acaso, é? Claro que não Esse aí é meu avô Quando ele morreu, eu era bem pequeno Mas todo mundo diz que ele não gosta de gente estranha por aqui, né? Olha de mim, assombração E você, moleque? Para de vingabelar O que é do que você veio procurar aqui na biblioteca? Na bandeja da Tia Anastácia? Sei, e o que mais? O que mais? Passa e já pra sala Passa e já pra sala que nós vamos é tirar essa história limpa é agora mesmo Ande, ande Oxe, avó E se unir amanhã no Salão Nobre da Colmeia Bom, o que eu podia fazer já foi feito Agora é com vocês Espero que a Emília seja tão boa em argumentos como é em atrevimento Ela é malcriada, mas é boa de papo Pode apostar Pois então quero fazer outra aposta Emília, se eu te mostrar que eu sei o nome de cada lavinha que está lá no nosso versário O que você me dá em troca? Cada um minha Posso te dar qualquer cacareco da minha canastrinha E olha que não é pouca coisa, hein? Quero ver, vamos Olha, você pode escolher aqui, já bate Ai, ai Você teve tanto trabalho pra convencer o Conselho a declarar guerra à humanidade Essas embaixadoras humanas podem estragar tudo Hum, engano seu Com essas duas por aqui, logo todos vão perceber que o Conselho não tem capacidade pra decidir sobre a vida das abelhas É? Eu vou provar que esta colmeia precisa de um governo forte E ai sim, eu, abelha, vou virar a verdadeira rainha das abelhas Vamos embora, minha flor, chega aqui, chega Você está querendo me levar aonde, hein? Que loucura é essa? Onde é que você está me levando? Camela, eu ligar onde quer coisa boa Fique tranquila, é porque por enquanto eu não posso revelar nada, dica de nada, tá bom? Você está me levando pra aquela feiticeira Eu morro de medo dessas coisas Que mal pode haver nisso, Carmelinha de Deus? Sei lá, não creio em brujas, pelo que ela sai, lá sai Desprestagem, minha flor, vamos comigo, confia em mim Vai que essa Tafadame descobre que eu sou a mula sem cabeça A dona Carmelha é a mula sem cabeça? Finalmente uma informação que vale ouro Mas você acha que a boneca e a menina podem contribuir com a nova ordem? Eu tenho certeza Essas duas vão ajudar na reforma que planejo há tanto tempo Abelarda Você está falando com a futura rainha da nova ordem da colmeia Mas a nova ordem não é uma manifestação da força das abelhas contra a truculência humana? A ideia de união das abelhas e de todos os insetos para se defender da humanidade Ai, uma ideia, diga-se de passagem Genial Mas essas duas embaixadoras querendo paz, eu não sei não Elas vão acabar aprovando justamente o contrário O conselho vai acabar acreditando que os humanos não são maus Ai, é por isso que estou destinada a ser rainha E você será sempre uma operária, minha cara Eu enxergo longe Onde vocês, abelhinhas comuns, só vêm obstáculos Eu vejo oportunidades Ai, moça, que legal E eu vou usar essas duas para provar de uma vez por todas que não se pode confiar nos humanos Vem cá Eu posso saber como? Por quê? Traga pra mim um objeto que pertence a uma delas E você verá Quem diria? Esse tempo todo a mula sem cabeça teve alcance de nossas mãos A mula sem cabeça? Eu não preciso saber nada não, tá, Liberia? O que eu precisava de saber, eu já sei A Carmelinha, quer dizer, a dona Carmela Calma, por exemplo, você pode perguntar quando é que o barão vai pagar o que ele deve Só pago se for pra mula sem cabeça Pois eu estou justamente dura, né? Não tem muitos tão furados Como é que eu vou fazer pra pagar a madame? Imagina, Carmelinha, quer dizer, dona Carmela Calma, calma Olha, eu sou um cavaleiro A consulta é por minha conta Deixa comigo Oh, estou vendo que a senhora é muito querida Sim, sim, sim Não se preocupe Não se preocupe Não insista, Liberio Sério, eu realmente, entendeu? Eu não gosto muito desse negócio, desse contato assim da gente aqui na terra com o pessoal lá do além, entendeu? Eu estou indo embora Até loguinho Calma 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 Olha, meu capitão O moleque disse que não encontrou a bandeja Oh, meu São Jorge Que cabeça minha, não é mesmo? Eu peguei pra lavar e não estava me alembrando O senhor me desculpa porque a gente vai ficando velho, vai ficando meio caduco, não é mesmo? É caduquice mesmo ou vocês estão bancando engraçadinho pra cima de mim? Não repara não, capitão É caduquice mesmo Ela está a cada dia pior Eu já chamei a atenção dela várias vezes por causa disso Outro dia ela esqueceu meus óculos de leitura dentro do congelador É, foi mesmo, né? E se eu continuar assim, eu não sei de onde é que eu vou parar Vai parar na cozinha pra moda de fazer bolinho pra encher meu bucho E olha lá, viu? Pra essa caduquice não estragou os bolinhos Isso nunca, seu moço Isso nunca Então ande, se aveste Vá pra cozinha fazer muito bolinho Que fome aqui é o que não falta E nada de bobagem, ouviu bem? Oba, bolinhos Você se aquete Que os bolinhos não são pro seu focinho, não Os bolinhos são, os bolinhos são da... Pra... pras visitas Vá com ela, Dinato Pra garantir Venham, venham Podem entrar Fiquem à vontade Eu espero que as acomodações estejam boas Boas? Esse lugar é uma lindeza Na colmeia não falta nada pra ninguém A mel, a água, a pólen A vontade E se precisarem de alguma coisa É só pedir Ah, já que a senhora rainha Que não é rainha Tocou nesse assunto Será que alguém tem uma pantufinha bem fofinha pra me... Emília, a história é essa de pantufinha? É que eu deixei as minhas lá no sítio Eu não posso passar a luz Nós não estamos precisando de nada, dona mestra Afinal, a gente veio em busca de uma rainha E quem tá recebendo o tratamento de rainha somos nós Nós a Beli somos muito hospitaleiras E organizadas também Tudo funciona tão direitinho Ai, obrigada, minha flor Agora descanse Porque amanhã bem cedo alguém virá buscá-los para a reunião do conselho Tenham uma boa noite Ai, boa noite Feche essa torneirinha, Emília Ai, você já disse que ia ir pra todo mundo aqui nessa colmeia Amanhã você vai ter que segurar essa linguinha de trapo na hora do conselho Ou senão você vai acabar extratando tudo Nós temos que impedir a guerra das abelhas contra a humanidade Eu só falo o que eu penso Ora, tenho culpa de ser sincera? Tenho, tenho culpa E se eu precisar levantar no meio da madrugada? Como eu faço sim as minhas pantufinhas, Larizinha Ai, boa noite, Emília Boa noite Boa noite Boa noite O que é isso? O que é que eu posso pegar, hein? Fávulos! O negócio vai se apelar. Ela vai acordar mesmo. O que é que foi? O que é que está acontecendo? Esta abelha abelhuda... O meu fio de cabelo lhe arrancou!